Diplomacia em Tempo de Troika é a primeira obra da autoria de Luís de Almeida Sampaio, presidente do Conselho Estratégico do Centro Académico Clínico de Coimbra. O livro foi apresentado dia 28 de fevereiro na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, numa cerimónia onde Luís Sampaio foi intitulado embaixador alumni da OC. Significa, em primeiro lugar, um regresso ao passado, uma rumagem de saudade e um reatar com uma extraordinária experiência de vida e de aluno universitário que tive nesta universidade e nesta cidade. Este livro conta a experiência de Luís de Almeida enquanto embaixador português de Berlim entre 2012 e 2015. O autor vê o livro como um lado de serviço público, um esclarecimento acerca do que o país viveu na época de Troika. É, no fundo, fundamental que a história de Portugal, num período tão crítico, possa ser relatada ainda quando possa ser útil até do ponto de vista prático, do ponto de vista da nossa vida coletiva. Apesar de utilizar uma linguagem mais técnica, o autor garante uma leitura acessível a qualquer pessoa, principalmente os estudantes, que devem ver o livro como um manual universitário. Eu julgo que o livro é acessível a todos os leitores e, portanto, eu tive muito essa preocupação. Aquilo que eu quis transmitir é que o livro, porque é um livro que pretende ser sério, tem, evidentemente, passagens com algum pormenor, até do ponto de vista técnico. Luís de Almeida Sampaio afirma que está a trabalhar num segundo livro e espera lançar outros projetos no futuro. Não, não, é o último. De maneira nenhuma é a Preventura, o primeiro de vários. Eu já estou muito adiantado num segundo livro, esse sobre as relações transatlânticas, a importância da relação transatlântica e do que ela representa para a ideia do Ocidente. Será, certamente, o meu próximo livro, mas outros seguirão. Este não é, seguramente, o último. O livro já conta com diversas críticas positivas online e é recomendado a todos os curiosos acerca da história diplomática de Portugal. O livro já conta com diversas críticas positivas